Oi pessoal, tudo bem? Calor, tá uma garuazinha aqui, mas mesmo assim tá calor. Eu vou fazer um vídeo que eu quero mostrar alguma coisa que eu comprei pra vocês. Vocês vão gostar. E tá quente. Deixa eu ver se eu pego alguma coisa pra prender esse cabelo que fica tão ruim pra fazer vídeo assim, né? Cabelão, atrapalhando. Fazer um coque. Deixa eu ver se eu consigo fazer um coque. Fazer esse coque especialmente para um inscrito aí que me pediu pra fazer. Eu não sei fazer coque, mas assim, sei mais ou menos, né? Mas não sei se vai ficar do jeito que... Meu coque, bem em cima. Vou pegar um grampinho aqui, ó. Meu coquinho. Não sei se fica... Um dia eu faço um vídeo só de algum penteado diferente. Acho que ficou um coque, né? Será que ficou? Deixa eu pegar meu óculos pra me olhar pra ver se ficou um coque. Chega mais perto. Até que ficou, né? Meio torto, mas ficou. Não sei. Bom, enfim, com o calor prender o cabelo mesmo, eu vou mostrar uma coisa que eu comprei pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixa eu te ver se tá aqui. Ah, tá correndo. Tá correndo. Tá correndo. Tá correndo. Coloquei. Ah, tá. Chega. Achou, gente. Olha, que novidades. Eu acho que vocês vão gostar. Tô com essa roupinha aqui porque eu gosto... Eu gosto de dormir com roupinha assim, ó. À vontade, olha. Shortinho assim. Eu vou mostrar uma que eu comprei bonitinha. Olha que conjuntinho lindo. Pra mim é lindo, né? Porque é um shortinho. Olha que gostoso. É, não sei se é baby, baby doll, não sei. É um conjuntinho de shortinho com blusinho, olha. Pra dormir com esse calorzinho. Olha assim. É tipo, tá até com a etiqueta. Gente, tira a etiqueta. Olha, bonitinho. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo com ele. Olha. É esse. E o shortinho. Com a barriga de fora. Bonitinho, né? Acho que vocês vão gostar quando eu fizer um vídeo com ele, tá? Fazer um café da manhã. Ou já um dia na hora de dormir. Ai. Tomando banho e colocando. Ai. Tomando banho e colocando ele pra dormir, tá? Vou levantando de manhã. Bom. Vários vídeos. Um só não. Vários. Vocês merecem. Agora eu vou mostrar outra coisa aqui. Hum. Olha que linda. Tira que etiqueta. Nem tirei ainda. Olha que bonitinha. Umas calcinhas que eu comprei pra mim. Olha. Tá quente aqui. Olha que bonitinha essa aqui. Da cor desse... Desse shortinho que eu tô. Olha. Ela é de rendinha na frente. Olha que bonitinha. E aqui atrás ela é fechadinha. Mas é bonitinha, né? Pra usar no dia a dia, né? No dia a dia que a gente gosta. Outra. Olha que bonitinha essa aqui. Que gracinha. Eu achei super gostosa. Porque ela é... É... Malha. O tecido dela é de malha. E ela é bem confortável, sim. Pra usar no dia a dia. Gostosa, né? Eu achei bem... O tecido dela eu gosto. Essa aqui. Duas calcinhas. Essa roxinha. Ai, eu amo comprar calcinha. Olha essa aqui. É o mesmo modelo daquela que é cinza com babadinho vermelho. Só que essa aqui é cinza com babadinho branco. Ó, com a etiqueta. Ainda nem tirei. E tudo calça G. Não sei como que é pode. Ser G. E parece que é pequena, né? Mas é que ela estica, né? Estica. Bonitinha, né? Essa aqui eu amo. Bem gostosa. Do jeito que eu gosto. Hum, e essa aqui é a minha preferida. Olha que linda. Olha. Já pensou? Uma calcinha dessa aqui. Olha aqui. E aqui tem esse detalhezinho. Aqui do lado. Pra dormir, né? Bem fresquinha, né? Todas aquelas etiquetas ainda. Que eu não tirei. Amei. Amei essa cor aqui, viu? Deixa aí nos comentários qual cor vocês gostaram. Não sei se é salmão, rosinha, sei lá. Ó. Essa que vocês gostaram. Essa cinza com babadinho branco. Essa cinza com babadinho vermelho. E essa aqui roxinha. De rendinha na frente. Olha que linda. E tem essa também. Toda preta. Vou pegar um dorminho. Olha que bonitinha. Essa é toda transparente, hein? Só tem um fundinho aqui. Quando coloca um vestido, né? É bom assim. Espero que vocês vão. Aí vocês deixem aí no comentário. Gostou da preta? Olha que linda. Eu tirei... A etiquetinha saiu daqui, olha. É GG. GG saiu. É que eu tenho que tirar as etiquetas ainda. Pretinha. Essa daqui. A segunda. Que eu não sei que por que é. Eu vou mostrar bem perto pra vocês verem. Essa roxinha. Essa aqui. Essa aqui é a mais simplesinha, né? É cinza. Com a rendinha do lado. E essa também cinza. Só que a rendinha brinca. Ah, eu queria comprar várias, né? Deixar se comprar várias e várias e várias. Mas não dá. Comprar um pouquinho só. Eu tenho bastante também. Eu sempre... Eu sou louca por comprar calcinha. Eu sou doente por calcinha. Eu gosto de bastante calcinha. Que eu amo ter sempre variedade. Então, vocês deixem aí no comentário. Qual vocês gostaram, tá? Já tô me dando presente. Porque eu vou fazer aniversário agora em agosto. Um pouquinho mais... Um pouquinho mais velha. Mais experiente, né? Então, já estou me dando presente. Dia 14 eu faço aniversário. Não pergunte a minha idade, tá? Porque eu não vou aderir lá. Depois de uma certa idade, a gente só fala assim... Ah... Como que eu posso dizer? Madura bem cuidada. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Olha. As calcinhas. Olha. Olha. Olha que gostoso. E esse conjuntinho aqui eu achei muito gostoso. O tecido dele é maravilhoso. Shortinho, olha. Vou fazer um vídeo com ele. Pra vocês. E esse daqui não vai ser só vídeo pra mim. Vai ser pra vocês também. Tá? Olha que gostosinho. Bem fresquinho, né? Tomar um banho. Colocar isso aqui pra dormir. Bom, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vocês curtam. Comentam. Deixa bastante joinha aí. Inscreva no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo, tá? Deixa comentário aí. Não esquece do like, gente. Não esquece do like porque... Ai, eu não gosto muito de coque. Eu gosto de coque, mas... Acho que meu cabelo é muito fino pra usar coque. Mas, enfim. É... Deixa... Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Quando vocês forem ver o vídeo, já deixa o like. Porque, se não, se você esquece, aí o YouTube acaba não entregando meus vídeos. Porque, às vezes, alguns recebem, alguns não recebem. Porque tem pouco like e aí fica difícil, né? Tá? Então, conto com vocês. Espero que vocês gostem de ter visto as calcinhas que eu comprei. É... Eu só comprei calcinha. Não comprei sutilha. Geralmente, eu gosto de comprar conjuntinho completo. Mas, às vezes, eu gosto de comprar só calcinha. Porque, às vezes... Às vezes, você usa um sutião. Uma calcinha não é conjunto, às vezes. E, em algumas ocasiões, eu gosto de usar o conjunto completo. Tá? Mas, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o joinha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijinho.